Por sorte, a carreta não derrubou o poste e nem feriu ninguém. O container carregado de peças de bicicleta tombou na subida do Saldanha, centro de Vitória, e obstruiu todo o fluxo de veículos no sentido Jucutuquara. De acordo com testemunhas, quando a carreta chegou no ponto mais alto da subida, começou a voltar. O motorista até tentou segurar no freio, mas não conseguiu. Com medo de que algo pior acontecesse, ele acabou pulando da cabine. O motorista de 50 anos teve ferimentos leves, mas foi socorrido com fortes dores nas costas. Ele trabalha na transportadora há apenas uma semana. O motivo realmente, só a perícia vai saber. Não se sabe se ele passou mal, se foi em perícia dele. Isso aí é somente a perícia vai decidir depois. O acidente aconteceu por volta das 5 da manhã, mas a previsão de retirada do veículo é só para o início da tarde. O trânsito da Princesa Isabel foi todo desviado para a beira-mar, desde a Praça 8. O impedimento na entrada da capital prejudicou principalmente quem seguia de Vila Velha e Cariacica. Eu consegui chegar, mas eu entrei na contramão e um guardinha me liberou para passar nas vias que estão fechadas. Tudo parado. Está tudo parado.